Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para dar um tempo. E hoje, a gente está fazendo um vídeo muito importante porque a gente tem um visitante. Um visitante não. Na verdade, um novo membro da família. O nome dele é? Cookie. O nome dele é Cookie. Então chama o Cookie aí. Cookie, vai lá. Vai lá. Vai, guys. Vai, guys. Apresentando a vocês. Cookie. Então, ele é um york, na verdade. E a gente já lavou ele todas. Então, ele está bem cheiroso. Ele está muito cheiroso. Então, a gente só está aqui por... O que? Cinco dias? É, a gente chegou faz cinco dias, né? Faz cinco dias. A gente chegou. E daí, ele está... Ele já se acostumou um pouquinho com a casa. Ele fica aqui mesmo. Então, deixa eu contar a história. Ah, quantos... Qual que é a idade dele? Ah, ele tem quatro meses. Não para quieto, né? Quer ver tudo, ó. Ai, cara. Então, ele tem quatro meses. E a gente deu o nome dele de Cookie. Só que, na verdade, é muito engraçado. Porque a irmã dele, do Cookie. Que é um cachorro também. O nome dela é Cookie. E a gente nem sabia. A gente deu o nome para ele sem saber. E daí, então, a história foi... Qual que é o nome do nome dele? Domingo. Domingo. E a gente... E a mãe tinha chamado... A... A nossa corretora. E daí, ela tinha chamado... Pra ela vir. Pra eu ver o cachorrinho dela, né? Porque o nome dele é Toshi. E aí... A gente conhecia ele por bastante tempo. Pra ela vir. E a gente estava planejando indo pro... Pra... Um pet shop. Pra comprar as coisas do cachorro mesmo. Mas... Eu não sabia que a gente ia comprar o cachorro naquele dia. Na verdade... Era pra gente comprar o cachorro em só dois meses. E daí a mãe falou. Vamos... Vamos lá comprar as coisas dele. Já. Porque daí... Em dois meses a gente já está preparado pra ele vir. E daí... A gente comprou... Depois que ela veio. E... A gente... A gente brincou com ela. Daí... Ela saiu. Foi pra casa. Daí... A gente foi pro... Pro... Pet shop, né? Pra comprar as coisas. E daí... E daí... A gente comprou as coisas. E... Uma coisa muito engraçada. É que a gente comprou uma caminha. Que era de... Porquinho da Índia. Só que... Ele não coube dentro. Porque o papai achou que ele ia... Cabia dentro. A gente comprou antes da gente pegar ele. E eu ainda não sabia que a gente ia... Pegar ele hoje. Naquele dia. E daí... A mamãe tinha falado que ela tinha que ir... Pra casa de uma das clientes. Olha que não era uma cliente. Olha que não era uma cliente. De verdade. Olha que não era uma cliente. Não. Não era uma cliente. Que na verdade era a moça que estava com ele. E daí... Eu fui... Lá... Pra ir pro banheiro. Porque eu queria ir pro banheiro. E daí... Eu vi um... A saquinha de cachorro. E eu só estava falando. Que eu... Que eu queria ver o cachorro. Só que o cachorro não estava lá ainda. E eu nem sabia ainda. Que a gente ia comprar ele. Então... Esse tempo inteiro eu não sabia. E daí... Quando eu... Quando eu voltei do banheiro. Hum... Eu fiquei dentro do carro. Esperando com... Papai. E daí a mamãe veio com o cachorrinho. E daí... Todo mundo veio junto com ela. E eu estava tipo... Ué! Que pequeno que ele está aqui. Daí eu achou que ela estava só trazendo ele. Pra eu dar carelinha. Pra eu ver ele. Porque eu falei que eu tinha... Que eu queria ver ele. E daí... Hum... Ela colocou ele dentro do carro. E daí eu falei. Por que que ele está dentro do carro? Daí ela falou que a gente ia... Levar ele que... Hum... Pra casa. E que ele era nosso. E daí eu fiquei muito feliz. Se a gente levou ele pra casa. No caminho. Ou ele ficou chorando. Só que... É porque ele estava com comida. Eu acho. E porque ele não gosta de ir dentro do carro. Então... Esses dias. E a gente já encontrou uma caminha nova pra ele. É. Tem que mostrar lá, né? Onde ele está. A gente fez duas caminhas nova. Porque é... A gente fez um cercadinho pra ele lá. Por enquanto. Provisório. Olha lá. Não sei se você vai dar pra ver aí. E... Só que foi... Que ele abriu. Tudo bem. Vai... Olha lá. O folgado. Onde está. E ele ia ficar aqui. Eu não sei porquê. Ali é onde ele está ficando. No cercadinho ali, né? É. É. Mas contra o pessoal. Era um sonho seu. Não era? De ter um cachorrinho. Sempre... Sempre pediam cachorro, cachorro, cachorro. E a gente estava enrolando. Porque a gente achava que ela não estava preparada. Mas ultimamente ela mostrou muita responsabilidade, né filho? E a gente acabou comprando o cachorro. E agora? Qual que é a sua... Qual que é a sua emoção de ter um cachorro? Eu amo. É bom ter um cachorrinho? Não. Só que também tem as coisas ruins de ter um cachorro, né? Porque às vezes ele fez xixi com a Copela Casa. Responsabilidades, né? Antes da gente fazer esse vídeo, na verdade. A gente já estava ficando trabalhado pra fazer esse vídeo. E ele fez xixi no chão. Então a gente teve que arrumar. É... Ele deu uma alegria na casa, mas... É trabalho, né? É responsabilidade, né filho? Faz parte. Olha lá. Não pode comer o tapete. A gente enrolou o tapete pra ele não comer. Tem tudo isso, né? Porque ele tinha fruto. Aí a gente tira. Porque daí... Porque daí... Cookie! Come here! Ele gosta dos brinquedos sérios. Ele tem só quatro brinquedos, só que... Ahm... O que ele gosta mais é que ele tá brincando. Ahm... A... Minha prima... A Sarinha... Ela... Ela deu o prédio disso aqui, porque... Ah, ele foi pegar o outro lá. Que é um rostinho. É... Ele tem um rostinho de borracha ou... Ele não pegou nem. Ele tem... Calma aí, deixa eu pegar. Ele deixa o vídeo até tudo de estrangeiro de nossa casa. Daí depois a gente tem que pegar isso. Mas ele tem dois de... Ele tem quatro. Ele tem dois de pelúcia e dois de... É... Como que chama? Borracha. De borracha. Então, ele tem esse daqui de pelúcia que a gente comprou. Que a gente comprou. Ahm... Antes da gente ter ele. Que foi naquele dia que eu tava falando. E ele... Ele tem esse borracha que a gente comprou. Junto com esse no dia que... A gente... Foi... Pegar ele. Esse daqui a minha prima deu pra ele. Que é o prédio dele. E esse daqui a gente acabou de comprar pra ele. Que o papai... Ahm... Comprou. E a gente tem uma outra dessas, ó. Porque... Se ele ficar mais tirando daí a gente tá. Uhum... Ah, ele gosta de ser assim também. Ele gosta de todos, na verdade. É. Só que o que ele mais brinca é com as. Não sei porquê. Mas eu acho que é porque é maior. E faz mais barulho. É. Aí que nós tínhamos que fazer. Enrolar os tapetes por enquanto. Porque ele pode fazer xixi. Ele já fez xixi. Colocou nos tapetes. Então a gente tá ensinando ele por enquanto. E a gente pega as portas também. Porque... Pra ele não andar em tudo, né? É. Mas ele tá aprendendo, né? Sim. Ele aprende rápido. É um cachorro que aprende rápido. É. Muito inteligente, né filha? Sim. E é isso. Primeira semana com ele, né filha? É. Tá sendo bem legal. Uhum. Mas ela tá curtindo bastante. Aprendendo bastante, né? Tá sendo uma experiência muito boa. É muito legal. O que você aconselha pras pessoas que querem ter um cachorrinho, mas não tem coragem de pegar ainda? Coragem? É, às vezes não tem coragem de pegar. Porque dá trabalho. Porque faz sujeira. Porque... Ou coragem que você fala, tipo, de... Eles têm medo de pegar. Não. Tipo... Ah, tá. Uhum. Se você... Acho que você tem responsabilidade. E você consegue tomar cuidado deles. Também tem uma coisa que é muito boa de você saber antes de você comprar um cachorro. Ou de você adotar um cachorro. Uhum. Você tem que ter responsabilidade. Você não pode ficar o dia inteiro fora. Uhum. Ou, tipo, você pode ficar, tipo, na escola ou no trabalho. Só que alguém tem que ficar aqui em casa com ele. Pelo menos metade do tempo. E... Você também tem que... Como ele vai, você tem que ter tempo pra cuidar dele. Uhum. E você tem que ter também a... A sabedoria. É, mas tem gente que tem tudo isso, mas não quer ter. Porque ele acha que o cachorro faz muita sujeira. Ah... Não, sim. Dá trabalho. Fica doente. Ah... Mas essas coisas também você pode falar com um... Como que fala? Com aquelas pessoas que sabem bastante de cachorro. Veterinário? Uhum. Ou não? Ou criadores? Pra você ver que pet que é bom pra você. Ok? Ah, dá uma boa pesquisada. É, tipo... Se você quer um pet guardião. Que... Cuidado de você. Uhum. Tipo... Um... É, tudo depende, né? Se você tiver uma casa grande. Se você tiver uma casa pequena. É. Casa com carpete. É bem diferente um do outro, né? É, é... Uma coisa também que é boa deles é... Um... Se você tem uma casa pequena. Se você quer um apartamento. Eles são perfeitos pra eles. Porque... Um... Eles são pequenos também. Então eles acabam dentro de lugares pequenos. E eles vão aprendendo como fica o tamanho da casa E ele não vai tanto lá em cima Porque primeiro ele não consegue subir as escadas Tão pequeno que ele é E segundo porque tem um tapete lá em cima Só que tipo o que tem pra ele fazer lá Mas daqui a pouco ele vai começar a ficar lá em cima Porque a gente vai colocar aqui no quarto É porque por enquanto ele fica aqui embaixo Ah, e uma coisa que você também tem que saber Seu cachorro não pode sair de casa Tipo, ele pode sair de casa pra ir pra passear Mas é melhor evitar quando ele não tomou todas as vacinas Só não deixa ele perto O que o veterinário também vai falar pra você Quando você tem um cachorro É porque às vezes tem alguma coisa Tipo, algum bichinho Ou algumas plantas que não é bom pra cachorro E daí ele pode não ficar muito bem Então, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixa o seu like E se inscreva no meu canal Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto